Vem comigo assim ó Tchá, 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 tchá Vai, vai Se você já foi esnovado Se já te fizeram sofrer E agora ela tá querendo voltar Isso não existe Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Vai se confiar, tá com saudade de mim Eu quero sentir mais forte de vocês Tá com saudade de mim 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 Todo mundo joga a mão pra cima e grita Com muito tempo eu te amei Deixei você me usar Mas eu sempre te avisei Que esse amor ia acabar Hoje eu te amo Mas é bem Quem mandou tu me beijar Quem mandou tu será Se se arrependeu É minha mata Joga pra cima Tá com saudade de mim 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 Esse é legal pra mim que eu desliguei Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Vai sofrer Tá com saudade de mim Vai chorar E nem vem sem ligar pra mim que eu desliguei Meu celular Por muito tempo eu te amei Deixei você me usar Mas eu sempre te avisei Que esse amor ia acabar Hoje eu te amo Mas é bem longe de mim Quem mandou tu me beijar Quem mandou tu me beijar Se arrependeu Que é minha mata Estou que saudade de mim Tá com saudade de mim Vai morrer Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Se não ligar pra mim que eu desliguei Meu celular Saudade de mim Vai sofrer Saudade de mim Vai sofrer Tá com saudade de mim Vai chorar E sem ligar pra mim que eu desliguei Meu celular Aí brincou, hein? Antes que é mais, parceiro E quem gostou dá um gritão Pra ser gringo Saudade de mim Deixa Seja lá